Planilha de controle de estoque completa. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Um sistema para conseguir controlar tudo que entrou e tudo que saiu da nossa empresa, verificar o saldo e outras informações importantes, e ainda poder fazer o ajuste de estoque, que automaticamente atualiza todo o nosso sistema. Então, a primeira parte é os itens, onde a gente faz o cadastro de todos os itens que a gente tem. Depois a gente tem a planilha de recebimento, onde a gente vai colocar os produtos recebidos, quantidade, valores, unidade de medida, e é bem automático. Se você der dois cliques, um, dois, na data, abre um calendário para você poder selecionar. O SKU você não precisa digitar, você clica e seleciona na lista, e à medida que você selecionou o SKU, o nome do produto e a unidade de medida são automaticamente preenchidos para você. A parte de vendas é algo parecido, porém aqui a gente faz o registro das vendas, tudo aquilo que saiu do nosso estoque. Depois tem uma parte do estoque e do saldo, onde a gente consegue verificar cada um dos itens que a gente tem, e sempre que você tiver um item novo, ele automaticamente vai aparecer para você. Então você não precisa fazer o cadastro manual desses novos itens, porque tudo vai ser alimentado automaticamente, você não precisa mexer em nada nessa planilha aqui, é 100% automático. E algo muito interessante nessa planilha é o ajuste de estoque. Vou te mostrar na prática, olha só. Digamos que o item A, como a gente está vendo, o item A tem três unidades disponíveis, ou seja, entrou 18 e saiu 15. Logo, o saldo disponível são três unidades no estoque. Mas, digamos que eu fui lá no estoque, conferir esse tal de item A, que tem três unidades. Ele realmente tem três unidades no estoque, mas a validade está muito baixa e eu não posso vender esse item. Logo, eu tenho zero disponível, mesmo que existam três unidades. Então, ao invés de eu colocar o número zero aqui e perder a fórmula que eu estava utilizando, agora eu não vou mais ter o resultado automático, porque eu coloquei um número manual aqui por cima, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho essa planilha de ajuste de estoque. Como a gente viu, o item A tem três unidades, mas eu vou fazer um ajuste do item A. Vou selecionar ele aqui na lista, já apareceu para mim automaticamente. O ajuste vai ser, eu quero remover três unidades. Então, menos três, enter. Vou colocar aqui a data, pode ser o dia de hoje. E a observação é, validade muito baixa. Por isso que eu tive que remover estes três itens. Agora, se eu for verificar aqui no saldo, o item A já está mostrando zero automaticamente aqui para mim. Porque a planilha de saldo também se baseia nos ajustes que a gente faz. Então, como é comum nas empresas fazer a vistoria física do estoque, a pontagem, às vezes existe divergência do sistema para o estoque físico. Você consegue, através dessa planilha, também fazer essas correções. Então, vamos aprender na prática, passo a passo, como fazer essa planilha completa para te ajudar no controle de entradas e saídas de materiais da sua empresa. Podemos começar com a planilha de cadastro dos itens que vamos ter no estoque. Então, na planilha 1, aqui embaixo, botão direito, e então renomear. Aqui eu vou escrever itens. E lá em cima, na planilha, eu posso mudar planilha sem título para planilha de estoque enter. E agora a gente pode começar preenchendo as informações importantes que vamos utilizar. Como, por exemplo, uma data, onde vamos colocar a data de atualização para cada um dos itens que vamos ter. Isso é muito importante para a gente saber quando que cada item foi atualizado. E também é muito importante ter o errando item, ou S-A-U, o ID, e assim por diante. É basicamente o código de identificação do produto. Também dá para ter aqui o nome do produto em si, talvez a marca, que você achar importante, e a unidade de medida. Unidade de medida eu acho muito importante também, porque tem itens que a gente compra em unidade. Tem itens que a gente compra em quilos. Tem itens que a gente compra em caixa de 6. Ou, às vezes, é uma caixa de 12 unidades, caixa com 5 unidades, enfim. Então, isso aqui é muito importante também ter um controle, né? Porque vai que entrou no seu estoque um item específico, mas a unidade dele é caixa com 12. Enfim, só para você poder ter esse controle bem preciso. Agora, vamos começar preenchendo algumas informações aqui, só para a gente ver como é que vai funcionar, na prática, essa planilha. Então, na parte da data, eu gostaria de colocar uma data. Mas, veja que aqui eu posso colocar o que eu quiser, como, por exemplo, ABC123, que não tem nada a ver com uma data. E, para evitar esse tipo de erro, podemos fazer com que o Google Planilhas permita apenas o preenchimento de uma data nessa coluna da data. Eu vou clicar na primeira célula, ou melhor, vamos fazer o seguinte. Vou selecionar tudo até o final dessa planilha. Mas, para que não demore muito, eu posso, por exemplo, clicar na primeira célula, segurar e arrastar para baixo até o final da planilha. Essa é a maneira convencional, ou Ctrl Shift para baixo, porque assim eu consigo selecionar até a última linha da planilha. Agora, eu vou clicar aqui, dados, e então, validação de dados. Vai abrir essa janela lateral, e aí eu vou clicar aqui, adicionar regras, e então, critério, eu vou colocar, é uma data válida. Vou clicar em concluído, posso fechar essa janela. Agora, se eu voltar lá para o começo da planilha, eu consigo ver que sempre que eu for inserir uma data, e eu der dois cliques na célula, um, dois, eu consigo abrir aqui um mini calendário. E aí, é muito mais fácil de eu preencher a data. Como você está vendo ali em verde, eu estou no dia 19 de abril. Então, se eu clicar aqui, pronto, a data já foi preenchida. Olha só, um, dois, cliquei, um, dois, cliquei, um, dois. Quer escolher outro mês? Você muda por aqui. Quer escolher outro dia? É só você selecionar. É bem mais fácil e intuitivo. Vou começar aqui preenchendo o primeiro item que eu vou ter, e o SKU, EAN, o ID dele vai ser algo do tipo, ó, ABC123, por exemplo. E o nome dele, algo bem genérico, item A. E depois eu vou ter o item B, o item C, e assim por diante. Pronto, finalizei de preencher aqui todos os itens que eu vou utilizar. Se eu precisar preencher mais itens, é só continuar preenchendo nas novas linhas. Mas, vamos dar uma organizada melhor aqui na nossa formatação. Então, deixa eu selecionar coluna A, B, C e D. E aí, eu vou clicar aqui em cima, na direita, para centralizar e também organizar o meio, porque aí fica mais organizado aqui para a gente. Posso selecionar também toda a primeira linha, onde a gente tem um cabeçalho, e então, por exemplo, trocar a cor da célula para uma cor mais escura, pode ser um azul, colocar a cor da fonte de branco, e também colocar todo mundo aqui em negrito, e ele fica mais fácil de ver. Então, dessa forma, a gente finalizou a primeira parte da planilha, onde a gente vai fazer o cadastro de todos os itens que a gente tem. Chegou um item novo que você nunca usou antes, um item novo que você acabou de comprar, você vai fazer o cadastro dele aqui, porque isso vai ser muito importante no preenchimento das outras partes da planilha. Agora, a segunda parte da planilha vai ser os recebimentos, onde a gente vai fazer o registro de tudo que entrou no nosso estoque. O preço que entrou, a quantidade, qual foi o produto, qual foi a data. Dessa forma, a gente vai ter um controle bem preciso. Então, deixa eu clicar nesse botãozinho de mais aqui embaixo, para adicionar uma nova planilha aqui no meu Google Planilhas. E essa planilha vai chamar, botão direito, renomear, recebimentos, enter. E aqui algumas informações que são importantes vão ser, por exemplo, a data daquilo que eu recebi, o SKU, que vai ser aqueles códigos que temos cadastrados. Então, digamos que você recebeu um item, você vai ver o SKU, o EAN, o ID desse item, e vai colocar ele aqui. Mas, você não vai precisar escrever isso de forma manual. Por quê? Porque a partir dos itens que já cadastramos anteriormente, podemos puxar esses EANs e criar uma listinha lá na nossa outra planilha, para que a gente possa selecionar as opções disponíveis. Muito mais fácil, né? Depois, aqui na próxima coluna, a gente vai ter o nome, unidade e medida, quantidade que você recebeu. Podemos ter aqui também o custo unitário e o custo total. Beleza. Vamos começar aqui ajustando a data, por exemplo. E, novamente, vamos selecionar toda a coluna onde temos as datas. Dessa forma, vamos aplicar aquele método, Ctrl Shift para baixo, para poder selecionar toda a coluna. E, então, dados, validação de dados. E, aqui na direita, a gente escolhe adicionar regra, e, então, eu quero utilizar. É uma data válida? E vou clicar no concluído. Posso fechar essa janela, voltar lá em cima na planilha, e é isso aí, ó. Um, dois. Já consigo inserir aqui uma data, ó. Um, dois. Legal, já está funcionando. Agora, para o SKU, digamos que eu recebi um novo item, eu não quero ficar digitando de forma manual. Será que não existe uma maneira de eu puxar os SKUs que eu já cadastrei anteriormente? Sim, a gente pode usar uma lista no Google Planilhas. Dessa forma, vamos, novamente, selecionar toda essa coluna aqui, utilizando Ctrl Shift para baixo, porque aí seleciona tudo de uma vez. Aí, eu venho aqui e clico em dados, e, então, validação de dados. Aqui na direita, vai abrir essa janelinha, e aí eu vou clicar adicionar regra. Aqui, eu vou usar um menu suspenso, porém, de um intervalo, porque, dessa forma, eu consigo selecionar qual é o intervalo que eu quero puxar essa lista. Aí, eu clico nesse quadradinho aqui na direita, vai abrir aqui essa janela, e aí eu posso clicar nos itens, e eu vou selecionar, por exemplo, todos os SKUs que eu tenho. E aí, você está vendo que, conforme eu vou selecionando, vai sendo atualizado aqui o intervalo que eu estou utilizando. Eu quero selecionar até o final, até a última linha de informação. Então, vamos utilizar aquele método que a gente já aprendeu, é Ctrl Shift para baixo, porque aí eu selecionei até a linha 1000. E é isso mesmo, está certinho. Deixa eu clicar no OK, e mais uma opção, deixa eu voltar aqui para os recebimentos. Está vendo que agora já está funcionando, já tem essa listinha. Caso você queira mudar o design, do jeito que fica a lista, você pode fazer isso facilmente, aqui na direita, clicando em opções avançadas, e então, estilo de exibição, ícone, vamos clicar em seta para ver. Aí, fica um pouquinho diferente, está vendo? Ou você pode clicar texto simples, e aí fica sem nada. Mas, se você clicar, você consegue ver a lista. Eu acho que eu vou ficar com a opção seta, que eu acho que fica mais legal. Mas, você escolhe o que você achar melhor. Vou clicar aqui em concluído, posso fechar essa janela, voltar lá para cima. Agora, toda vez que eu precisar inserir um SKU, eu posso clicar e selecionar aquilo que eu preciso. Muito mais fácil do que ficar digitando. E o legal é que dá para a gente também deixar isso aqui organizado, de modo alfabético, digamos. Ah, como é que eu faço isso? Para deixar organizado de modo alfabético. Você pode vir aqui em itens, e então, deixa eu voltar lá para cima, podemos aplicar aqui, selecionar todo mundo, e aplicar um filtro. Aqui na direita, criar filtro. Porque dessa forma, eu consigo agora, clicar no SKU, e então classificar de A a Z. E aí, fica com essa organização mais correta. Se eu voltar agora no recebimento, todas as listas vão estar organizadas aí, de modo alfabético. E vai nos ajudar bastante, né? Ainda encontrar algum item específico. A partir do SKU, eu quero retornar o nome. Imagina só, você já teve que escolher aqui o SKU do item. E a partir do SKU, você ainda tem que digitar o nome. É melhor a gente automatizar também esse processo. Então, a partir do SKU que você escolheu, o nome é retornado automaticamente. Então, como é que a gente pode fazer isso? Utilizando igual, PROC V. PROC V vai fazer o seguinte, como já temos todos os SKUs, e o nome de cada um dos itens cadastrados, basicamente, a partir de um SKU que você digitou, o PROC V vai retornar o nome do item correspondente. Simples assim. Vou voltar para os recebimentos. Igual, na primeira célula, e então, PROC V. deixa eu clicar aqui para selecionar. Cliquei. A primeira coisa que a gente precisa selecionar é aquilo que estamos pesquisando. E no caso, é o SKU, e a célula aqui na esquerda. Ponto e vírgula. Talvez possa ser que o seu Google não use ponto e vírgula, e sim, apenas vírgula. É só você olhar o que ele está pedindo. O meu é ponto e vírgula. Beleza? só para tanar qualquer tipo de dúvida que possa surgir. Agora, o intervalo que eu vou utilizar, eu vou voltar aqui nos itens e selecionar. Coluna B, C e D. Veja que eu selecionei tudo. B, C e D. Ponto e vírgula. Agora está pedindo aqui um tal de índice. O índice é basicamente qual é a coluna que eu quero retornar como resultado. Dentro desse intervalo que eu selecionei, eu tenho três colunas. O SKU, o nome, e a unidade de medida. Eu quero retornar o nome do produto. E o nome é a coluna 2. Então, é esse valor 2 que eu vou colocar agora. Número 2. Ponto e vírgula. E agora, eu quero colocar aqui o número 0, porque eu quero uma correspondência exata. Então, eu coloco 0. E então, fecho a parênteses e aperto Enter. Dessa forma, o SKU127 representa o item B. Se eu trocasse o SKU e colocasse outra coisa, ele iria atualizar para mim o nome do item. Então, sempre vai ficando atualizado automaticamente à medida que você coloca um novo SKU. Se eu colocar um novo SKU na linha de baixo, dá para ver que o nome não atualizou automaticamente, porque a gente não copiou a fórmula para baixo. E para copiar essa fórmula para baixo, vamos primeiro selecionar toda essa coluna. Então, clica onde você tem a primeira fórmula e então Ctrl Shift para baixo. Selecionou tudo, agora você vai apertar um outro atalho, que é o Ctrl T. Copiou toda a fórmula para baixo. Veja que, inclusive, obtivemos aqui um errinho. Eu já vou falar por que isso acontece. Mas, enfim, toda vez agora que eu inserir um novo produto, dá para ver que o nome aparece automaticamente para mim. Porém, se o nome do SKU estiver zerado, delete, dá para ver que a gente obtém um erro. Isso acontece por quê? Porque aqui não tem nada, certo? Então, como não tem nada, o PROC V não funciona. Basicamente isso. Como é que ele vai procurar nada na nossa lista? É por isso que aparece o erro. Mas, para você sanar esse erro, é só você clicar aqui na primeira célula, um, dois, para abrir. E depois do igual, antes do PROC V, você vai colocar uma outra função, que é o CERRO. Aí você vai abrir parênteses. CERRO. Então, toda vez que o PROC V apresentar um erro, lá no final, depois do parênteses, depois do parênteses, fechou o parênteses, ponto e vírgula, se tiver algum erro, eu quero colocar, abre aspas e fecha aspas. fecho o parênteses e aperto ENTER. Agora vamos fazer o esquema de novo. Clica na primeira célula, CTRL SHIFT para baixo, CTRL D, para copiar para baixo. Agora dá para ver que, sempre que tiver o SKU zerado, o nome do produto também fica zerado. Ele não vai mostrar mais o erro. E aí, a partir do momento que eu selecionar um SKU novo, eu consigo ter o retorno do nome do item. Para fazer a unidade de medida, a gente também precisa buscar a unidade de medida a partir do produto. mas podemos utilizar o PROC V que já utilizamos anteriormente. Então, se eu dar dois cliques aqui nessa fórmula, um, dois, posso copiar tudo que está aqui dentro, selecionei, CTRL C para copiar, deixa eu sair dessa fórmula, ESC, aqui na unidade de medida, um, dois, e vou apertar o CTRL V aqui dentro, para colar. A única coisa que vai mudar é, ao invés agora de eu retornar a coluna 2, onde eu tenho o nome, eu quero retornar a coluna 3, onde eu tenho a unidade de medida. Então, eu vou selecionar o 2 e trocar por 3 e apertar o ENTER. Aí, já está funcionando. Deixa eu selecionar toda essa coluna, CTRL SHIFT para baixo, CTRL D. Legal. Deixa eu voltar lá para cima. E olha só, a medida do SKU que eu selecionar, já dá para ver que o nome e a unidade de medida serão atualizados automaticamente para mim. A quantidade, a gente vai ter que inserir de forma manual, correto? Porque é o tanto que você comprou, é o tanto que você está recebendo no seu estoque. Então, aqui a gente pode colocar de modo manual a data. Deixa eu colocar uma data aqui. O custo unitário também é algo que você vai receber na nota. Então, você vai colocar de forma manual aqui. Digamos que seja 9,99. Aqui seja 15 reais. E aqui seja 21 e 21. Algo que a gente pode fazer com os custos é colocar essa formatação em moeda. Ou seja, com RS e cifrão, a moeda do Brasil. Para aproveitar, eu posso selecionar toda a coluna F e G, porque as duas referem-se a custo. E então, eu posso clicar em formatar, número, e escolher aqui uma moeda. Ó, moeda. Se você não estiver encontrando a moeda do Brasil por aqui, você pode clicar em moeda personalizada, e aí você consegue criar e escolher a formatação que você precisa. Vou colocar aqui, real brasileiro. E é isso aí. O custo total vai ser o quê? Igual, o Google Planilhas até sugeriu já aqui para mim, a matemática que eu preciso fazer. E está certinho. Igual, custo unitário vezes asterisco a quantidade. Vou apertar o Enter e vou arrastar para baixo essa fórmula. O custo total é interessante a gente arrastar até o final da planilha, porque à medida que fomos inserindo aqui mais itens, o custo total já vai ficando preenchido para todo mundo, automatizado. Então, Ctrl Shift para baixo, Ctrl D. E é isso aí. Então, a parte de recebimentos a gente já conseguiu finalizar também. Aqui que você vai fazer o cadastro de todos os recebimentos que você vai ter. Dessa forma, você vai conseguir controlar tudo que entrou na sua empresa, a data, o nome do produto, quantidade, custo unitário e custo total. Se você quiser melhorar um pouco o visual, você pode selecionar todas as colunas e, então, alinhar ao meio, alinhar também aqui, ao meio da célula, selecionar todo o cabeçalho, colocar numa cor, vamos pensar, aqui eu posso usar, talvez, uma corzinha diferente, roxo. Anteriormente, usamos o azul, então, vou deixar de roxo essa parte aqui. Colocar a fonte de branco, negrito, pior que legal, que já ficou a parte do recebimento dos produtos. Caso você precise, você pode clicar na divisão de uma coluna com a outra para aumentar um pouquinho o tamanho. O SKU, acho legal, e o nome, eu acho legal também aumentar. Não é que eu tenha um nome bem grande cadastrado aqui na minha planilha, né? Então, talvez precise. E assim como temos o recebimento de produtos, também temos o oposto, a saída de produtos do estoque. E aí, você pode considerar isso como uma saída ou como uma venda. E é isso que a gente vai fazer agora, a parte de vendas, de saída de estoque. Mas, algo bem interessante aqui é o seguinte, como a parte das vendas basicamente vai usar as mesmas informações do recebimento, o que que, ó, o que que chegou a data, a quantidade, o valor, recebimento e venda, pode ser que seja a mesma informação que você use. Então, a gente pode duplicar essa planilha aqui. Dessa forma, a gente economiza bastante tempo. Então, aqui embaixo, nos recebimentos, eu vou clicar com o botão direito e então duplicar. Agora, veja que eu tenho uma cópia de recebimentos. É a mesma planilha, exatamente igual. Mas aqui, eu vou chamar de botão direito, renomear, caídas ou vendas. Vou selecionar toda essa primeira coluna aqui e vou mudar a cor já para ficar diferente. Usamos o roxo anteriormente. Então, deixa eu usar aqui vendas. verde, lembra dinheiro. Então, a gente tem data, SKU, nome do produto, unidade medida e está tudo funcionando. Se eu mudar aqui o SKU, dá para ver que tudo já é atualizado automaticamente. Só que, ao invés de eu ter um custo, agora eu vou ter o quê? Uma venda, venda unitária. E vou ter aqui também venda total. Pronto. Vamos ver se está funcionando. Deixa eu mudar aqui esse valor. Enter. Ah, isso aí. A venda está funcionando certinho. Então, a terceira parte da planilha já foi finalizada de um modo muito simples e fácil. Temos agora, então, itens, recebimentos e também as vendas. A quarta etapa agora é criar um controle do estoque para que a gente possa ver todos os itens que temos, quanto que entrou, quanto que saiu, o custo médio, o custo total, a venda total e outras informações importantes. Então, para fazer isso, vou clicar no botãozinho de mais para adicionar uma nova planilha. Deixa eu clicar, segurar e arrastar ela aqui para o final. Vou clicar com o botão direito do mouse, renomear e vou chamar de estoque. Aqui eu gostaria de ter informações como, por exemplo, o SKU, o nome do produto, total de entradas, total de saídas, quantidade disponível e, por exemplo, o custo total, também o custo médio, por exemplo. Se você quiser adicionar outras informações, venda total, venda média, você também pode seguir os mesmos conceitos que eu vou mostrar aqui. Você vai entender como fazer e aí você pode adicionar aquilo que você precisar, porque vai funcionar. Vamos começar pensando o seguinte, pode ser que a gente tenha vários itens cadastrados na nossa planilha, mas eu não quero ficar colocando esses itens manualmente para poder criar essa planilha aqui. Então, existe uma função aqui no Google Planilhas que é igual e unique. E no Excel seria único ou traduzindo para o português. Essa função consegue puxar todas as informações que temos numa lista e pegar apenas os valores únicos. Ou seja, se temos aqui no cadastro 10 itens que utilizamos, estes 10 itens também vão aparecer naquela planilha. Então, basicamente, a gente consegue conectar uma planilha com a outra, puxando os valores que temos numa planilha para a outra. Por que isso é importante? Porque não precisamos dessa forma ficar cadastrando manualmente cada um dos itens. Então, vamos lá. Igual e unique. Dois cliques para selecionar. Um clique só, no caso, para selecionar. E aí, a única coisa que eu preciso fazer é vir aqui nos itens e selecionar toda essa coluna B. Como a gente já aprendeu, Ctrl Shift para baixo. Legal. Vou apertar o Enter e dessa forma eu vou ter aqui automaticamente o retorno de todos os SKUs itens, produtos que eu já tenho cadastrado. E se no caso eu cadastrar um novo item, digamos aqui que eu vá cadastrar o item 123abc. Esse é o novo SKU. Enter. Deixa eu voltar aqui para o estoque. Dá para a gente perceber que esse novo item também já foi atualizado aqui para a gente. Dessa forma a gente consegue deixar isso aqui automático. Sempre que for inserido um novo item ele já vai aparecer aqui. E se você deletar esse item também ele também vai ser removido aqui do estoque. Agora o nome. Eu gostaria de puxar o nome do item a partir do SKU. Dessa forma podemos utilizar o PROC V como já aprendemos anteriormente. Igual PROC V clicou o que eu vou pesquisar é o SKU ponto e vírgula e eu vou utilizar os itens a coluna B e C como referência ponto e vírgula eu quero retornar o nome ou seja coluna 2 ponto e vírgula 0 porque eu quero uma correspondência exata. Fecho parênteses e aperto N. Deixa eu arrastar isso aqui para baixo. E sempre que tivermos um SKU aparecendo na lista vamos ter aí o retorno do nome do item. Podemos fazer o mesmo esquema CTRL SHIFT para baixo para selecionar tudo e então CTRL D para poder retornar todos os valores. E como a gente já aprendeu sempre que não existir item nenhum vai aparecer um erro no PROC V dessa forma podemos utilizar o CE depois aqui do igual igual CE abre parênteses lá no final agora PROC V fizemos tudo lá no final depois do parênteses ponto e vírgula abre e fecha aspas fecha parênteses enter novamente CTRL SHIFT para baixo CTRL D agora para que a gente possa ter o total de entradas de cada um dos itens aonde que eu tenho esse total de entradas? Aqui na minha planilha de recebimentos aqui eu tenho registro de todos os itens que entraram no estoque inclusive eu posso até cadastrar mais alguns itens só para ficar mais completo aqui essa planilha vou colocar aqui um novo SKU que não foi utilizado ainda aqui eu vou colocar mais um item com SKU que ainda não foi utilizado e é esse daqui legal digamos que aqui tem entrado 5 aqui 5 o valor de 14,90 e aqui 22 reais vou colocar mais um item aqui também digamos que pode ser esse SKU aqui e aqui eu recebi 10 unidades no valor de 14,90 também legal então já cadastrei bastante itens aqui nos recebimentos se eu voltar aqui para o estoque eu gostaria de ter o total de entradas que cada um dos produtos tiveram dessa forma eu posso utilizar igual uma função de soma aqui no Google para somar tudo que teve de entrada para cada um dos itens mas eu não posso sair somando tudo que eu tenho de recebimento aqui nas quantidades por quê? porque veja que se eu somar todas as quantidades vai dar um valor bem grande mas eu preciso das quantidades por item não da quantidade total então o item D ele tem uma quantidade específica eu não posso somar tudo como se fosse o item D certo? se eu pegar aqui por exemplo o item C ele teve 5 entradas aqui e aqui embaixo ele teve mais 10 ou seja o item C teve no total 15 entradas e é isso que eu preciso fazer tomar o total de entradas e o total de saídas para cada um dos itens igual toma C soma C clicou eu quero somar tudo que levando em consideração o recebimento e o nome do item então vou selecionar a coluna C ponto e vírgula e qual que é o critério que eu vou utilizar? o critério está aqui no estoque e então clicar no primeiro nome que eu tenho item C ponto e vírgula e o intervalo da soma vai ser recebimentos coluna E onde eu tenho a quantidade posso apertar o Enter e aí finalizei deixa eu arrastar isso aqui para baixo Ctrl Shift para baixo Ctrl D porque assim todas as linhas vão ter a mesma função e como a gente pode ver o item C tem 15 unidades que entraram no estoque e aí está certinho como a gente aprendeu anteriormente como a gente viu entrou 5 e depois entrou 10 totalizando as 15 e assim por diante se eu pegar um outro item por exemplo o item A está dando aqui 15 também será que está certo? vamos verificar item A 15 unidades e se eu adicionar um novo item A dia 22 vamos pegar aqui o item A entrou novas unidades dele no estoque vou colocar aqui 3 unidades no valor de 15 reais então agora o item A tem essa entrada aqui 15 mais essa entrada aqui 3 15 com 3 dá 18 então esse é o total de entradas do item A será que vai estar certo? deixa eu verificar aqui no estoque item A aqui 18 é isso aí está certinho então o somatório de entradas já está funcionando da maneira correta vamos ver se a gente consegue fazer também a mesma coisa para somar o total de saídas porque assim a gente vai conseguir ver tudo que entrou tudo que saiu e comparar a quantidade disponível igual soma C clicou eu quero utilizar agora como intervalo as vendas saídas mais especificamente a coluna C onde eu tenho o nome do item ponto e vírgula o critério vai estar aqui no estoque o primeiro produto ponto e vírgula e o intervalo da soma o que eu quero somar vai estar na coluna E legal deixa eu apertar o Enter então o total de saídas do item C é igual a 0 hum, será que está certo? vamos dar só uma verificada rápida aqui item C é isso aí o item C não saiu nenhuma vez tem o item D A e E deixa eu arrastar para baixo essa fórmula CTRL SHIFT para baixo CTRL D e é isso aí consigo ver que o item E saiu 20 unidades o item A saiu 15 e o item D saiu 10 agora para que a gente possa ver quantidade disponível igual é basicamente a diferença daquilo que entrou menos o que saiu Enter está vendo que o Google ele já está me mostrando se eu quero preencher todas as linhas com essa mesma forma eu quero então deixa eu clicar nessa sequinha de OK aí caso não apareça isso para você é só você fazer aquele mesmo esquema CTRL SHIFT para baixo CTRL D que aí vai funcionar tem aqui um caso bem peculiar onde temos um resultado negativo menos 15 pode ser que isso aconteça na vida real pode ser às vezes você vende um estoque e você não tem acontece passou você tem duas unidades no estoque mas você acabou vendendo três pode ser que aconteça mas isso aqui é um erro e a gente tem que entender porque aconteceu e etc aqui no caso está marcando menos 15 número negativo porque eu acabei vendendo o item E 20 unidades porém eu só tinha 5 no estoque na verdade deixa eu até corrigir esse problema para não deixar feio aqui na planilha eu vou vir aqui por exemplo em recebimentos e vou colocar um novo recebimento do item E só para a gente ajustar aquilo lá item E está menos está 20 unidades negativos 15 vou colocar aqui por exemplo o número 10 eu sei que vai ficar ainda coisa negativa mas eu quero te mostrar um negócio bem interessante então veja que agora eu acabei vendendo 5 unidades a mais do que eu tinha no estoque menos 5 mas a gente vai fazer uma parte aqui nessa planilha que é o ajuste de estoque muitas vezes o sistema da empresa mostra um estoque que não condiz justamente com aquilo que a gente tem na prateleira pode ser que na prateleira temos 10 unidades e no sistema está mostrando que temos 9 tem 1 unidade de diferença isso acontece até por isso que existe a verificação física do estoque contagem de estoque fisicamente não apenas pelo sistema então a gente vai criar uma aba aqui nessa planilha onde a gente consegue fazer esses ajustes de estoque esse offset ah esse item aqui o sistema está mostrando que tem 20 unidades mas na verdade tem 22 ou na verdade tem 18 então está com essa diferença a gente consegue fazer esses ajustes correção de estoque por essa planilha aqui também e a gente já vai ver como fazer isso agora vamos retornar aqui o custo total de cada um dos itens ou seja tudo que a gente comprou igual soma C clicou o intervalo que eu vou utilizar está aqui nos recebimentos até porque é aqui que a gente tem os custos e eu vou começar com a coluna C porque é onde eu tenho o critério eu quero saber o custo por produto por item ponto e vírgula o critério que eu vou utilizar está aqui no estoque que é o nome do produto ponto e vírgula e o intervalo da soma está aqui nos recebimentos e eu vou utilizar a coluna G o custo total vou apertar o enter e dessa forma aqui eu já tenho o custo total para cada um dos itens ctrl shift para baixo ctrl d aí ó legal e agora para saber o custo médio o custo médio é interessante porque pode ser que existe um item que você pagou 10 reais mês passado e esse mês ele está custando 15 reais então você consegue saber qual é o custo médio do item porque existem cada vez que você recebe um produto geralmente é normal é comum o produto ir mudando de preço então aqui a gente consegue saber um custo médio caso essa informação seja importante para você igual agora a gente não vai mais utilizar soma c porque eu não quero a soma e sim a média então do mesmo jeito tem uma função chamada média c lembre-se de digitar o acento para aparecer a função beleza e aqui no custo médio na verdade deixa eu corrigir esse título porque aqui eu vou querer o custo médio unitário eu não vou utilizar o custo médio total e sim o custo médio por uma unidade do produto deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna e vamos lá igual média c o intervalo está nos recebimentos toda a coluna c ponto e vírgula o critério está aqui no estoque o nome do produto ponto e vírgula e o intervalo da média está no recebimento toda a coluna f custo médio unitário enter e é isso aí então veja que o item c o total que eu já comprei é 223 mas o custo médio é 14,9 ctrl shift para baixo ctrl shift e aí a gente já vai ter o resultado final porque apareceu esse erro aqui porque como a função de média faz uma média se o item tem por exemplo um custo total de zero ou é um item que ainda não existe na nossa planilha você concorda que o total de entradas é zero e como a gente está fazendo uma média dividindo algo por zero vai dar esse erro aqui mesmo então temos que também utilizar aqui a função c erro para remover esse erro para não deixar a planilha feia depois do sinal de igual antes do média c c erro e então abre parênteses lá no final agora depois do parênteses ponto e vírgula abre e fecha aspas fecha parênteses e enter novamente ctrl shift para baixo ctrl d aí sim agora a gente finalizou posso selecionar custo total e custo médio e colocar em moeda formatar número moeda real brasileira aqui isso aí posso até selecionar agora algumas colunas e aumentar um pouquinho o tamanho caso aí seja necessário posso selecionar todo mundo centralizar ao meio ajustar selecionar aqui os títulos colocar uma cor diferente pode ser um amarelo fundo de branco e negrito no título e é isso aí então agora aqui a gente consegue visualizar cada um dos itens que a gente tem no estoque e lembrando sempre que você cadastrar novos itens eles irão aparecer aqui para você e você consegue ver tudo que entrou tudo que saiu a quantidade que você tem disponível ou seja o saldo de estoque para cada um dos itens o custo total e o custo médio unitário se você quisesse fazer mais análises por exemplo custo total de vendas custo médio de venda e etc é só você seguir o mesmo princípio que a gente fez aqui utilizar a média C utilizar a soma C porém ao invés de utilizar a planilha de recebimentos no caso você iria utilizar a planilha de vendas porque é daqui que você vai extrair as informações aqui no estoque eu posso até clicar com o botão direito renomear escrever assim estoque entre parênteses saldo fecha parênteses só para que a gente tenha certeza olhando de fora e aqui que a gente vê o saldo de cada um dos itens que temos no estoque agora vamos para uma parte que é muito interessante que é como eu falei vai que tem um item específico que ele está com problema de estoque aqui na planilha digamos que o item E está marcando que tem menos 5 unidades ou seja você acabou vendendo mais do que você tinha você ficou negativo você vendeu algo que nem existia no estoque já estava zerado e aí você foi lá e vendeu mais 5 unidades deixando o saldo negativo no estoque porém você fisicamente indo até o estoque você viu que o item E sim existem essas 5 unidades no estoque ou seja a sua planilha o seu sistema está em defasagem com o físico com o real aí como é que você faz para consertar isso daqui porque se você só vir aqui na quantidade disponível e falar ah não menos 5 está errado tem 5 tem 5 lá no estoque então se você colocasse assim 5 positivo e apertasse o enter não daria certo ficaria errado você fazer isso porque você estaria removendo a fórmula e sim deixando isso de forma manual e também não é isso que a gente quer a gente quer deixar a planilha automatizada então vamos criar uma parte da planilha onde a gente consegue fazer essas correções de estoque que é muito importante no nosso dia a dia já deixa eu criar uma nova planilha botão direito renomear ajuste de estoque enter aqui eu vou escrever SKU nome ajuste quantidade data e uma observação a observação pode ser importante para você descrever o motivo de você ter ajustado cada item é opcional você pode ou não utilizar e a data é importante para você saber quando você fez o ajuste de cada um dos produtos vamos começar aqui com o SKU eu não quero manualmente ficar digitando o SKU então vamos criar aqui uma listinha igual a gente já fez anteriormente mas ao invés de eu fazer todo o procedimento da lista de novo eu posso vir por exemplo aqui nos recebimentos e copiar essa célula onde já tem a lista então eu cliquei CTRL C venho no ajuste de estoque CTRL V porque é dessa forma eu consigo copiar a lista e a lista já vai ficar pronta também agora onde eu tenho aqui o nome a partir do SKU que eu digitei eu quero retornar o nome automaticamente para isso a gente utiliza o PROC V igual PROC V o valor que eu pesquiso é o SKU ponto e vírgula o intervalo está aqui nos itens e então vou selecionar coluna B e C ponto e vírgula vou colocar número 2 ponto e vírgula colocar número 0 fecha parênteses ENTER beleza já está funcionando CTRL SHIFT para baixo CTRL D e como a gente aprendeu vai aparecer o erro dois cliques depois do igual C erro abre parênteses lá no final do parênteses ponto e vírgula abre e fecha aspas fecha parênteses ENTER CTRL SHIFT para baixo CTRL D o ajuste em quantidade é o valor que a gente vai colocar que foi ajustado então vamos fazer aqui um exemplo real aqui é o saldo do nosso estoque vamos pegar um exemplo mais interessante então digamos que aqui o item A ele tem 3 unidades disponíveis no estoque correto? concorda comigo? 3 unidades disponíveis no estoque mas você foi sei lá toda semana todo mês você faz uma conferência física no estoque e aí você viu que estes 3 não existem no estoque por algum motivo não está lá no estoque deu perda no item ou produto danificado algo do tipo produto danificado você não pode vender essas 3 unidades que tem no estoque então você concorda que mesmo que existam 3 unidades elas não estão disponíveis para venda então o ideal seria mostrar 0 ao invés do 3 porque você não pode vender o que você tem então como é que a gente faz essas correções? o item A não tem 3 unidades como ele está mostrando que é 3 a correção que a gente vai ter que fazer é menos 3 para poder remover o 3 dessa forma eu venho aqui no ajuste de estoque item A o ajuste vai ser menos 3 enter a data que eu fiz essa correção e como a gente vai utilizar uma data eu posso pegar aqui nos recebimentos essas datas que eu já tenho com o calendário então eu clico em uma célula ctrl C para copiar venho aqui no ajuste de estoque data ctrl V para colar com 2 agora eu já tenho aqui o calendário então essa correção foi feita no dia 19 e uma observação que eu posso inserir aqui é itens validade baixa estou colocando aqui algo aleatório mas algo que pode acontecer itens com validade baixa então é por isso que foi feito o reajuste de estoque deixa eu aumentar bastante essa coluna E vou selecionar todo mundo centralizar organizar o meio selecionar os cabeçalhos colocar em negrito ponte de branco e o fundo eu vou mudar para vermelho olha que legal mas agora me diz aí se o item A as 3 unidades que tinham aqui no estoque não estão disponíveis por causa da validade baixa então eu tenho que mudar esse 3 para 0 mas como é que eu faço essa matemática eu posso utilizar o proc V para por exemplo puxar essa informação que eu tenho aqui e devolver lá na planilha mas o proc V tem um problema se digamos que beleza item com validade baixa passou um tempão e acontece de novo de eu precisar fazer um ajuste do item A de novo e agora por algum motivo o ajuste deu duas unidades a mais no estoque você concorda que o proc V ele não vai fazer a soma desses dois valores para um mesmo item então não posso usar proc V no caso eu acho que é o ideal a gente utilizar aqui um soma C soma tudo que é item A vai somar todos esses valores e aí a gente joga a diferença lá no nosso saldo na prática vai funcionar eu vou te mostrar deixa eu puxar essa lista até o final Ctrl Shift para baixo Ctrl D e aqui também o proc V Ctrl Shift para baixo Ctrl D a data também a formatação Ctrl Shift para baixo Ctrl D agora todo mundo já está com a listinha e é isso aí então vamos lá deixa eu voltar aqui agora no estoque para poder aplicar essa correção de estoque aqui na minha planilha deixa eu clicar na primeira célula um, dois eu gostaria de deixar essa primeira operação sendo feita primeiro então vou colocar ela abre parênteses e fecha parênteses entre parênteses e vou adicionar mais soma C clica aqui no soma C e o intervalo que eu vou utilizar vai ser o meu ajuste de estoque toda a coluna B do nome ponto e vírgula e o critério vai ser o estoque o nome que eu tenho do item ponto e vírgula e o intervalo de soma vai ser o ajuste de estoque a coluna C vou apertar o Enter será que vai funcionar? deixa eu clicar e arrastar para baixo e funcionar esse item A ao invés de mostrar o número 3 tem que mostrar o número 0 porque está com a validade baixa então vamos lá clicar e arrastar para baixo só um pouquinho para a gente ver vamos ver atualizou está vendo? então o item A mudou para 0 é isso aí deixa eu apertar Ctrl Shift para baixo Ctrl D agora todas as linhas estão atualizadas automaticamente um outro item que a gente pode talvez fazer uma correção aqui ó item D veja que o item D eu comprei 10 unidades e também vendi 10 unidades ou seja não tem nada no meu estoque mas fisicamente eu verifiquei que existe uma unidade sobrando do item D qual o motivo de ter uma unidade sobrando no estoque? olha eu ainda não sei mas existe uma unidade do item D sobrando então eu vou fazer essa correção esse ajuste de estoque vou adicionar aqui o item D deixa eu só ver o SKU dele que eu não lembro ah beleza vamos lá fazer a correção dele item D então tem uma unidade no estoque vou colocar aqui uma data que eu fiz essa correção existe uma unidade a mais no estoque vamos voltar lá agora para ver e olha só isso aí então item D que vendeu 10 e foi comprado 10 era para ter saldo 0 mas como a gente fez a correção tem uma unidade no estoque e o interessante é o seguinte se eu utilizar uma nova linha para fazer um ajuste para o mesmo item o item D de novo vou colocar mais um aqui digamos que tenha sido uma outra data e o mesmo problema aconteceu existe uma unidade em estoque se eu voltar aqui agora no saldo é para ter 2 e é isso mesmo que está aparecendo o item D agora tem 2 de saldo porque a gente fez essa correção duas vezes então 100% funcionando todas as partes da planilha que a gente tem espero que esse vídeo possa te ajudar bastante para você fazer o controle completo e também as correções necessárias do estoque da sua empresa utilizando esse sistema gratuito que é o Google Planilhas se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos deixe aí nos comentários porque todo dia tem vídeo novo já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel mesmo que você não saiba nada sobre Excel você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado e além de vários bônus exclusivos como por exemplo bônus de Power BI onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard você tem direito você tem acesso ao certificado de conclusão então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão tchau 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 tchau